Passaram as quatro semanas e você ainda mantém algum sintoma, possivelmente você está enquadrado no diagnóstico de Covid longa. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Sequelas podem surgir meses após resolvido o quadro agudo da Covid-19 e podem ser de natureza hematológica, cardiológica, neurológica, dermatológica ou psicológica. A gente conversa sobre isso com a doutora Joelma Dominato, que é cardiologista e coordenadora do Centro de Reabilitação Cardiopulmonar do Hospital de Clínicas do Ingá. Eu sou Glaucia Araújo e você confere no Sintonia Nacional na sua Rádio Nacional. Doutora Joelma, essa síndrome pós-Covid me parece que ainda é meio misteriosa, pelo menos para a gente que é leigo, né? Para vocês médicos, já pode-se dizer que ela realmente existe e que a gente precisa cuidar dela? Com certeza, Glaucia. A gente já tem bastante evidência científica de permanência de sintomas a longo prazo dos pacientes que tiveram Covid. A gente hoje já tem até uma classificação. A gente tem pacientes que tem um ano que teve Covid e ainda tem algum sintoma, ainda tem alguma questão. Então, hoje, por definição, a gente classifica como uma Covid longa, né? Que é a tradução em inglês, que é Long Covid, é a forma de pacientes que mantêm sintomas além de quatro semanas. Então, você conta o primeiro dia de sintoma da Covid, passou quatro semanas, passaram as quatro semanas e você ainda mantém algum sintoma, possivelmente você está enquadrado num diagnóstico de Covid longa. E a síndrome pós-Covid, ela faz parte do leque dessa Covid longa. A gente tem, basicamente, uma divisão de Covid em resolução, que pode durar aí até 10, 12 semanas e depois daqueles que mantêm sintomas além de 12 semanas, a gente classifica como síndrome pós-Covid. E isso independe se a pessoa teve Covid leve ou se ela teve uma Covid daquelas que precisou de internação ou só os pacientes que precisaram internar, que têm essa Covid longa? Não, isso chama muita atenção da gente porque a maioria é de pacientes que tiveram Covid leve. Os pacientes que tiveram a Covid grave, que precisaram internar, a gente tem uma procura grande, mas porque tem muita perda de massa muscular, o condicionamento cardiorrespiratório fica muito comprometido, tem a parte pulmonar. Então, é uma demanda, mas a gente tem a maioria com síndrome pós-Covid que a gente tem visto é de pacientes que teve Covid leve e que já mantém uma fadiga, já mantém um cansaço, mantém dor muscular, alguns referem dores no peito e a gente faz um rastreamento cardiológico e a gente não acha nada. Então, independe da gravidade da apresentação da Covid inicial. A senhora falou de fadiga, né? Realmente a Covid é uma coisa que deixa a gente derrubado. Mas como é que eu consigo diferenciar a fadiga pós-Covid para aquela fadiga normal do nosso dia a dia, dos nossos corres, né? Como a gente costuma dizer aqui no Rio. É. A Covid, ela tem uma característica que eu costumo perguntar para os pacientes no consultório, a sensação que você tem é como se tivesse tirado da tomada. E é uma fadiga independente de como você levou o seu dia. Tem paciente que acorda já cansado, né? Já acorda sem vontade de fazer nada. E ela não tem uma relação com a correria do dia a dia, atividade. Não é um cansaço físico. É a sensação que você tem é como se tivesse desligado mesmo. Você já acorda com a sensação de que não descansou, que não dormiu nada. Entendeu? E é uma fadiga que você dorme, deita, fica quietinho, não recupera. Não dá aquela recarregada na filha. Não tem aquela sensação assim, pô, descansei no final de semana, estou pronto para a semana de novo. Essa sensação não existe, né? Não existe, não existe. É uma sensação permanente de cansar. A gente tem também a fadiga em graus variados, né? A gente tem gente que não consegue, que não está conseguindo cunhar. Tem gente que teve que entrar de licença porque não consegue trabalhar. Então isso depende muito também, assim como todos os outros sintomas, mas também a gente tem diferentes graus de comprometimento. Eu tive Covid duas vezes, né? E o cansaço realmente é uma coisa assim... Da primeira vez que eu tive, eu não conseguia sair do quarto para a cozinha sem me cansar. A segunda vez, né? Que foi agora com a Omicron, foi um pouquinho mais tranquilo. Mas também existe um cansaço que é uma coisa, assim, assustadora, né? Que você quer fazer e você não consegue, né, doutora? É, a gente tem um trabalho muito elegante que saiu até essa semana, que fez exames de esforço em pacientes que tiveram Covid. E eles tinham exames antes de ter Covid e fizeram o exame depois. A gente vê perda de condicionamento de mais de 30% do condicionamento. Então, assim, é uma coisa realmente muito impressionante. É interessante fazer esse check-up, doutora Joelma, para todo mundo que teve Covid? É, a gente orienta-se que pelo menos tenha uma avaliação médica logo depois que tenha passado a fase de contaminação. A gente tem uma gama de complicações que podem acontecer, principalmente para aqueles que fazem atividade física. Então, a gente precisa ter um tempo aí de recuperação para não ter risco de ter nenhum comprometimento cardiovascular. A gente tem visto muita miocardite, fericardite pós-Covid. Então, a gente sabe que se começar a fazer atividade física de uma forma precoce, a gente aumenta as chances de ter alguma complicação cardiológica. Então, a orientação é de fato passar por uma avaliação e não necessariamente vai ter que fazer algum exame. Hoje, a recomendação é uma consulta, o exame físico e o alias cardiograma, não tendo tudo normal, essa pessoa está liberada para seguir a vida. Pacientes idosos têm mais chances de ter essa Covid longa? Pacientes com sobrepeso? Pacientes com problemas cardiológicos? Pacientes com problemas vasculares? Qualquer pessoa pode ter essa Covid longa? Qualquer pessoa pode ter. A gente sabe que aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, eles têm mais chances de ter a permanência de algum sintoma depois. Mas a gente tem atletas com síndrome pós-Covid, que não tinham nada antes, entendeu? Então, ninguém está livre de evoluir com a Covid longa. Então, doutora, aí as pessoas também costumam misturar, dizendo que também tem alguma coisa por conta da vacina. Já tem algum estudo que comprove isso? Ou isso continua sendo... O pessoal fala demais? É, o que a gente tem da vacina é a comprovação científica do benefício da vacina perante a redução de gravidade, de mortalidade. E, dependendo da vacina, é uma redução considerável de contaminação, né? É, de contágio. É, o que a gente tem de vacina, falando de miocardite, o percentual de chance de você ter uma miocardite perante a vacina é infinitamente menor do que você tendo qualquer infecção virão. Então, por exemplo, o trabalho maior com vacina para miocardite foram 11 casos em 8 milhões de doses aplicadas. Então, isso é muito pouco. E são casos com evolução benigna, que não tiveram maiores complicações, não precisaram de internação, não ficaram com sequelas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala outras coisas na conta da vacina. Porque o que a gente vê hoje, na prática, é que, de fato, a gente teve, por exemplo, a Omicron. A gente tirou de letra a Omicron, né? A Omicron foi catastrófica em vários países e a gente tem uma vacinação já mais avançada.